Rosal, estamos juntos. É um prazer, uma honra estar com você na minha casa, com o nosso almoço, almoço familiar. Eu abro mão, irmão, para a minha criatura. E eu sou o melhor que estou na frente das pesquisas. Mas eu abro mão para você. Estamos juntos e vamos transformar nossa aula de frente. Eu sou filho da terra e eu tenho que cuidar do meu município. É uma honra receber o seu apoio, né, senhor? E em Lauro de Freitas, eu gostaria muito de contar com o seu apoio e conto, sempre contei com o seu apoio e gostaria de continuar contando com o seu apoio. E digo a você, se Lauro de Freitas escolher Rosalvo, eu agradeço a todos. Mas se escolher o Dessinho, eu também apoio você. Só apoio você nesse processo eleitoral. Só apoiaria também, se eu não for o candidato, você, Anderson Piero, o famoso Dessinho. Estamos juntos. Estamos juntos, irmão. E vamos mudar a nossa aula de Freitas como filho da terra. Estamos juntos. Obrigado aí pelo amor de Deus.